O professor Edson Ortiz, professor de administração, professor Juliano Chien, diretor da Faculdade de Arquitetura e todos os demais aqui presentes. Esse é um momento de grande felicidade, pois é a realização de um sonho. Isso não foi possível virar realidade porque foi sonhado junto com uma grande equipe. A todos que acreditaram nesse sonho e ajudaram para que ele acontecesse, os meus sinceros agradecimentos. Ao Moneste e ao Ortiz, que transformaram esse sonho que iniciou pequeno em uma realidade muito antivenciada na faculdade. A direção do INPEC, aos docentes, técnicos e alunos da Faculdade de Arquitetura. A direção do INPEC, aos colegas da Prefeitura e da cidade universitária. Aos funcionários da Avalade de Engenharia e a todos os demais profissionais que trabalharam na obra do ateliê de Arquitetura. Hoje, a sensação é de dever concluir e de poder retribuir toda a confiança que impõe em mim depositada, desde o início. Somos, nesta hora, manter esse legado para as outras gerações, para que eles também possam usufruir do que foi realizado. Obrigada.